Fala galera do Youtube Estamos aqui com mais um vídeo E dessa vez estou aqui com um participante E o nome do canal dele é Fábio Mais Alegria E vamos lá com um vídeo Da paródia A música do MC Don't Want E a paródia é Gasta Gastei É a música Maramei Então vamos lá, estou aqui com o participante Que é meu padrinho, o vídeo dele vai estar no link Da descrição E o meu canal também vai estar no link Da descrição também Então vamos lá, sem relação, bora lá Vinte frutas Só que vai errar alguma Gastar Já gastei Tentar Já tentei Mas essas coisas É tudo cara Toda Mais Tu faz desviar da vida toda Ô Fábio Não Dá mais Vá pra casa Vá na vossa Vá por suas Pobreza Pra lá Vá pra lá Deixa de ser O meu céu que eu quero é trabalhar Vá por suas Pobreza Pra lá Vá pra lá Comi uma fruta Pra não te dizer que não te dei nada Então é isso galera Se você tiver gostado Já dê seu like Se inscreve no canal E vamos lá pro Rebo de gravações Gastar Já gastei Tentar Já tentei Mas essas coisas É tudo cara Nada é de graça Não Gastar Gastei Tentar Já tentei Essas coisas São tudo cara Eu quero é de graça Não Dá mais Isso eu esqueci Erro de gravação Tá legal Eu fiquei nervoso Gastar Já tem Gastei Errou Gastar Luta Gastar Já gastei Tentar Já tentei Mas Essas coisas É tudo cara Nada é de graça Não Dá mais Tu pede Fia Da vida Toda Ô Fábio Não Dá mais Outra casa Vai lá Vá Vá Com sua Bolsa Vai com sua Sobreza Pra lá Vai pra lá Deixa logo De encher O meu Só que eu quero Trabalhar Vai com sua Sobreza Pra lá Vai pra lá Deixa de encher O meu Só que eu quero Trabalhar Vídeo se fruta Tá pensando em fazer algum rapaz Já tá levando um monte de coisa Gastar Já gastei Tentar Já tentei Já tentei Gastar Já gastei Tentar Já tentei Mas essa Essas coisas é tudo caro Nada é de graça Não dá mais Tu pede fia da vida toda Ô Fábio Ô Fábio Não ganha mais Tô Outra casa Vai lá Vá 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 Com sua Sobreza Pra lá Vai pra lá Deixa logo De encher O meu Só que eu quero Trabalhar Vai com sua Sobreza Vai pra lá Vai pra lá Deixar Vídeo se O meu Só que eu quero Trabalhar Tentar Vai pro Vídeo se